A bolinha está aqui em cima, certo? Vocês estão vendo a bolinha aqui? Sim! Olha a garraquete que está atrás da cabeça Na cabeça Jogar essa bolinha para cima E segurar Olha como bate Desceu Jogou A garraquete atrás da cabeça Lancei Eu vou segurar a mão Não, para lá mano Aí, aí Desce aqui Não, só Aí cara Boa Ixi cara Preparei Boa Uh Bate aqui Boa Aparentou a parede Aparentou a parede Desce Vai lá Vem aqui, ó står Repara é muito feijão muito feijão a nossa prepara e vai vai Vai! Olho, mais atenção! Isso, cara! Olha lá, perto do alto! Vou mirar aqui dentro daqui! E acertou em dois aulas! Pode! Entra! Vai lá! Boa! Vai esquerdo! Vai! Boa! Acerta! Bota uma varinha! Bota uma varinha! Vai esquerda! Droga! Boa! 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 Aê! Boa! 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 De lado mesmo! Não foi? Acho que não foi! Boa!